Já foi, mas não é mais a número 1 da minha vida Sim, tente dizer, mas eu já superei você Tá, tem um arrepio, cê é louco É isso aí galera, começamos mais uma stream super animada Hoje a gente vai fazer a comp dos tanques, já que atirador não tá dando dano nenhum Então nada melhor do que fazer o que? A comp dos tanques, né? Cara, não sei o que a gente pode fazer de ADC Vocês tem alguma sugestão de tanque ADC? Darius, de ADC? Gnar, ah, Gnar pode ser, né? Então tá, então você ache tanque Só que o restante do time tem que ir de tanque, hein? Eu vou com umas runas aqui de tanque, tá? Essa aqui vai ser a runa da minha Ashe tanque, tá? Agora que eu vi isso aqui, você vai ser full tanque Ashe já não dá dano sem item, imagina tanque Fala nada, né? Eu vou ser a melhor Ashe tanque do Brasil Olha, já que a gente tá tanque Minha sugestão é banir aí Atirador Coisas assim que... É, que nem a Vanya foi uma boa opção ali Porque a Vanya tem dano verdadeiro Que nem Twitch também É uma boa, sim Calista quase ninguém joga, né? Mas valeu, acho que a tentativa aí Eu vou quitar, vou quitar Eu acho que já é a segunda vez Que eu tento vir de Ashe tanque E nunca dá certo A Gwen vai ser tanque, ela falou Vai fazer Gwen tanque Agora eu que tô de Ashe Vou fazer full tanque mesmo Nada de item de ADC Como que a gente vai dar dano? Não sei Ashe tanque para vocês Uma flecha bem mirada E uma oraçãozinha esperta Resolvem quase todo o problema E aí depois que eu descobri o combinho dela Mas esse negocinho aí de tacar a bolinha É muito chato Porque pega do lado, né? Não pega só em cima Vai ter duro já? Que porra É nóis Já demos o nosso Force Blonde aí Agora a gente vai saber, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos Mas o bem dá um jeito de vencer Mas o bem dá um 100% de vencer Cadê a cura? Isso Tá curando nada, hein? Alistar tá com menos cura que Soraka? Estranho isso Ah, meu Deus Nossa Aí já veio com tudo Não deu pra fazer Eita, já o Zé de aqui? Galerinha tá bem Bem animada aqui Pra festa do bote, né? Atenção, emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Caralho, mano Essa cabeça aí que não morre Meu Deus Vocês viram? Deixa eu morrer Se eu tivesse caout Até dava pra parar ela Não vai dar Presa por ocultação de cadáver Exato A gente vai ter que pedir a ajuda do Django Nossa, velho Caramba Será que ele deu um aqui? Droga Não dá pra pegar essa Kalista, não Olha essa Kalista Caramba Não morre A bicha pula mais do que A morena pula em cima Que delicinha Porra, mano Ninguém joga de Kalista no Gold, né? Agora Sei lá que ela que tá a galera aqui, mãe Com certeza não tá Gold, não Agora que a gente vai começar, ó Juntar aqui o coração Pra começar a dar dano Talvez se o jogo durar uma hora Caralho Ai, faltou pouco, mano Olha isso Nossa, ela flechou Ai, gente Eu vou fazer corta cura daqui a pouco É o terceiro item Segura aí, galera Não já foi também Olha Os caras tão morrendo embaixo da torre Nossa O cara morreu embaixo da torre Nossa Meu Deus, velho Ban Kalista na próxima Com certeza, né? Meu Deus, a Kalista Não tem coisa Não tem coisa tão divina Ai, agora vai Aff, mano Aff, mano Ah, não Nossa Pegou longe isso daí Meu Deus Mano Mano, é normal game Se fosse Ranked O bagulho ia ser diferente Wait a minute Let's go Magia tripla maximizada Magia selada maior Impulso de magia tripla maximizada Flecha mágica Vamos começar Tô chegando Tô chegando a galera Lindo Porra, velho Agora é nóis Oh, caralho Nossa, tava geral Tava geral esperando o cara ali Se eu não tivesse tanque Se eu não tivesse tanque Eu não tinha ganhado dele Detalhe, hein? Tô sentindo que agora A gente vai virar, hein? Ah, mano Tô meio Um som ali da Da coisinha Temos que somar cuidado com ele Mas acho que eles não vão É Tentar alguma coisa Tenho certeza que eles vão ficar na deles Agora até A gente tentar Vixe Achei que tinha mais gente ali comigo Não tinha, não Não, Deus Por favor, não Ih, agora fudeu, hein? Putz, aí eu entrega Aí eu entreguei Achei que tinha gente ali comigo Nossa, com certeza Não vai dar tempo Os caras tão tentando tirar Seraphine Olha, foi legal o jogo Eu queria que durasse mais tempo Mas não vai dar Deu uma penada ali Aquele dragãozinho Foi bem bom Mas é isso aí, né, galera Ashtang É uma merda Barbie Ferrari entrega Putz Gente, eu jurava Que tinha gente ali comigo Mas galerinha que tá me assistindo no YouTube Não esquece de me deixar um like aí E obrigado por seguir o canal Vamos ver aqui a visão Quanto que a gente deu de dano Pera lá Gráficos 2300 Nossa, a Karen tava com 62k Kalista 80k Kalista quase ninguém joga, né? Mas valeu, acho que é a tentativa aí Continua 蔡 Uh Addevan Addo submisso In A Contra Nos Dem Para Nós Am A